Afinal, o que é custo? Acho que a primeira coisa é essa, a definição do que é custo, tá? Custo, obrigado Fê, custo é qualquer gasto ou saída de caixa que seu negócio tem. Então, ah, comprei uma bala, é um custo que saiu do caixa da sua empresa, se é para a empresa, saiu de lá. Ah, comprei aqui uns calendários que eu vou enviar para os meus clientes, é um custo que saiu. Então, qualquer ação, qualquer valor que saia do caixa da sua empresa é um custo que a sua empresa teve. E esses custos são divididos entre fixos e variáveis, que é o que a gente vai aqui desdobrar um pouquinho. E eu trouxe também algumas coisas bem interessantes, se diz coisas certas e coisas erradas, que a gente consegue ver aqui em mais de 290 clientes que a gente atende aqui como consultoria. Custo fixo, tá? É aquele que, independentemente do que acontece, a sua empresa vai pagar, tá? Ah, Felipe, cara, minha empresa deu um probleminha aqui, essa semana vai estar fechada. Cara, não importa, o aluguel vai vir, a água vai vir, a luz vai vir, não dá para você falar para... Lá aqui em São Paulo é a Enel, né? Não dá para você falar para a Enel lá, o Enel, cara, vou ficar uma semana fechada ali, você não pode descontar isso, ou você liga lá para Claro, Vivo, ó, vai ficar uma semana fora, não dá para você descontar, tá? Então, custo fixo são aqueles custos que, independentemente da sua empresa, faturar alguma coisa ou não, está aberto ou não, você vai ter que pagar, tá? Então, isso é importante, você já listar quais são estes custos aí, que são denominados custos fixos. Exemplos aqui, para ficar mais claro para vocês. Água é um custo fixo, a iluminação, né, a luz é um custo fixo, a internet que você tem na sua empresa aí é um custo fixo, sistemas, se você tem aí, se você tem um hub, se você tem um RP, se você trabalha com e-commerce, é uma plataforma de e-commerce, se você tem um e-mail marketing, tudo que é software que você paga aí mensalmente é um custo fixo. Ah, Felipe, eu coloco minhas imagens no servidor X, mensalmente você paga quanto? R$ 59,90? É um custo fixo. Então, qualquer coisa, né, de software que você pague mensalmente os boletos é um custo fixo. Ah, Felipe, eu pago anualmente uma conta de um software que ele, a cobrança é anual. Beleza, é um custo seu anual. Você pode diluí-lo aí durante os meses ou você coloca um custo anual, tá? A diferença só é que, em vez de você pagar ele durante 12 meses, porque ele está te prestando serviços por 12 meses, certo? Você está colocando ele numa conta única. Tem ferramentas que estão assim, que você usa por mais meses e paga em menos parcelas. Por exemplo, a gente vai falar bastante do Bling RP. O Bling RP você pode pagar em seis meses, por exemplo. Já paga seis meses, mas eu diluo isso durante os meses, tá? Para poder entrar como custo fixo aí para o meu negócio. Funcionários, independentemente se sua empresa está aberta ou não, você tem que pagá-los ali, tudo certinho. Prolabore, que é o que você, como empreendedor, como empresário, você, seu sócio, que vocês retiram dentro da sua empresa mensalmente. Aluguel, se você tem um aluguel da sua empresa, onde você está, é um galpão, é uma casa, você tem que pagar. Se você tem uma prestação, você compra um imóvel para o seu negócio, então é a prestação que vai entrar como custo fixo, todo mês tem que pagar, tá? Então, isso é importante você ter em mãos. Aqui eu coloquei aluguel, mas pode ser uma prestação, tá? De um imóvel que você está pagando. E financiamento? Ah, Felipe, eu peguei aqui um Pronamp para ajudar o meu negócio, precisa comprar umas máquinas para poder desenvolver alguns produtos. Se virou boleto mensal, é um custo fixo que você vai colocar aí, tá? Em alguns casos até, é débito automático em conta, tá? Então, é custo fixo, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de custo fixo, que são alguns exemplos, são os principais exemplos, na verdade. E aí nós temos o famoso custo variável, tá? Esse custo variável é aquele cara que ele pode mudar de acordo com a produção da sua empresa. Então, se a sua empresa fatura mais, automaticamente esse custo variável sobe. Se a sua empresa fatura menos, esse custo variável, ele vai ser menor. E qual, então, que é a forma certa da gente poder trabalhar falando dessa organização financeira do negócio de vocês? Concentrar 100%, 100% mesmo, das contas da sua empresa em sua conta CNPJ. Ah, Fê, mas eu tenho lá o mercado pago, cara. Eu não posso pagar umas coisas por lá da minha empresa? Nossa indicação aqui é que você transfira tudo para a sua conta PJ. E lá você passa o pagamento dos seus fornecedores, inclusive, tá? Por quê? Vai que algum fornecedor seu, vai que alguém que você realizou algum pagamento pela conta do mercado pago tenha algum tipo de problema com alguma instituição financeira, tá? O que pode acontecer? A sua conta pode ser até bloqueada. Então, não coloque o seu negócio em risco, tá? Então, para você poder ficar tranquilinho, qual que é o seu CNPJ no mercado livre? O CNPJ final 57. Qual que é a sua conta do banco que você vai transferir? O CNPJ final 57. Transferiu 100%. A chance de você ter algum problema com o mercado pago, ela é praticamente nula, tá? Os outros canais já pedem isso. Quando você faz o cadastro, tem que colocar a conta do banco do mesmo CNPJ. Mas o Mery ainda tem essa questão dessa, digamos, essa brecha de poder colocar outra conta. Mas não, coloque a sua conta CNPJ, tá bom? Para ficar bem claro mesmo. Outra coisa, despesas suas são suas. Então, entenda o seu custo de vida, tá? Tem você, tem sua esposa, tem seus filhos, por exemplo. O que você vai fazer? Ah, quanto a gente paga de escola, de água, de luz, de aluguel, ou prestação da minha casa, tá? Ou se eu não tenho prestação, minha casa já é paga. Coloca ali uma manutençãozinha todo mês, porque casa, apartamento, sempre dá uma manutenção todo mês ali. E aí é legal você ter essa manutençãozinha para poder aplicar. Detalhe tudo isso, tá? E veja, ó, Fê, o que eu preciso aqui para a minha família viver com uma qualidade boa de vida é 8 mil reais. Por exemplo, se a minha empresa vai poder pagar esses 8 mil reais, é coisa que a gente vai discutir ainda, tá? Mas o importante é que você tenha este número. Então, se o número é 8 mil, o número é 8 mil, que é o que você precisa para manter o seu custo de vida atual. Fluxo de caixa. Acompanhar todos, 100% dos lançamentos mensais da sua empresa. Isso quer dizer que todos os dias, quinta-feira, o Fê vai mostrar, como faz isso em Bling, em Tiny, ou tem a planilha também, que a gente vai mostrar, que você lance e entenda o que está lá para ser pago e o que vai ser pago no futuro, tá? Quando eu tenho um fluxo de caixa, disso gerenciado através de uma planilha ou de um software, tá? Que é muito interessante. Eu consegui entender quais são as minhas contas já de julho, de agosto, de setembro, de outubro, novembro, dezembro. Eu consigo saber até o final do ano, até o ano que vem já, o que eu tenho para pagar. Então, eu lanço lá minha conta de água, todos os meses. Conta de luz, todos os meses. Internet, todos os meses. Pode ter um reajuste? Pode ter. Mas a base já vai estar ali. Fornecedor, eu paguei 30, 60, 90. O software já vai lançar, 30, 60, 90. Você já sabe o que você tem de conta para pagar fornecedor no mês que vem. Então, isso vai te ajudar. Ah, preciso fazer uma compra hoje com o meu fornecedor aqui. Preciso fazer uma compra aqui com... Deixa eu ver com quem está aqui. Com o Ayrton ali. Preciso fazer uma compra de iluminação com ele, com o Ayrton. Aí, eu vou ver, caraca, Ayrton, mês que vem, cara, eu vou me organizar aqui. Mês que vem, eu já tenho 50 pau de conta para pagar. Dá para você fazer para mim esse boleto daqui 30 dias, porque você joga para o outro mês. Então, você tem a organização do fluxo de caixa, organização financeira, você consegue saber até o momento da compra a tomar a decisão de quando vai ser o pagamento deste boleto. Claro que você vai negociar com o seu fornecedor. Pode ser que ele fale, pô, não consigo, só consigo jogar para 30 dias se você comprar em vez de 10 mil, 13 mil. Pô, beleza, cara, vambora, vamos fazer. Então, essa é a importância de eu ter noção do meu atual e do meu futuro. E não é só deixar a vida me levar, como muitos fazem. Eu tenho que saber acompanhar isso certinho. Criar reservas pessoais e para a empresa. Felipe, o que é isso aí, cara? Você está falando? Reserva de emergência, tá? Qual que é o mundo ideal, tá? E não é fácil chegar nesse mundo ideal. Eu não lembro agora, não vou falar o número porque, senão vou falar o número errado, mas é um percentual muito baixo da população que se preocupa com isso. Quando você vai reservar as suas contas pessoais, o ideal é que você tenha seis meses de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Quanto você precisa para viver hoje? O mínimo que você precisa para viver. Ah, Fê, não é os oito, não, tá? Se eu apertar, desculpa, se eu apertar um pouquinho aqui, cara, acho que dá para ser um seis e meio, tá? Então, o que você vai fazer é a multiplicação básica. Eu coloquei seis e meio só para me ajudar na conta, né? Seis e meio vezes seis, 39 mil, tá? Então, este valor é o valor que é legal você ter guardado como pessoa física para caso você tenha algum problema no seu negócio, você consiga ali se manter por um tempo, tá? Isso é pessoa física, tá? Para a pessoa jurídica, o conceito é o mesmo. Quanto a sua empresa tem de custo fixo? Esquece fornecedores e tal, tá? No momento, esquece eles ali. Ah, Fê, eu preciso ter um custo fixo ali de 15 mil reais. Então, o legal é que a sua empresa tenha este caixa, né? De quatro a seis meses para poder ajudar o seu negócio, tá? Caso ele passe por um momento de dificuldade, por um momento sazonal. Nós passamos recentemente pela pandemia. Muitos quebraram ali. Muitos cresceram ali. Muitos tinham caixa para aproveitar a oportunidade. Então, esse caixa pode também ser usado para oportunidades ali, tá? A reserva vai te ajudar a ter segurança para você tomar algumas decisões um pouco mais agressivas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Não sei se aqui na imersão tem alguém que é CLT, mas que queira vender online. Ou que já está vendendo online, mas ainda é CLT, tá? Para você ter uma segurança de você poder migrar para o mundo online 100%, ou você vai esperar a sua empresa faturar o que ela precisa para te pagar, ou você pode ter essa reserva pronta para te sustentar por esse período enquanto a sua empresa vai decolando, tá? Então, esses são os conceitos e para isso que serve as reservas, tá? Tanto pessoal quanto para o seu negócio. Agora sim, determinar a retirada de lucro, tá? A gente indica aqui, alguns fazem diferente, tá? Fazem isso trimestre, semestre, mas nós indicamos essa retirada anual, tá? Por que anual? Ah, a sua empresa pode ter ido bem em seis meses e acontecer alguma coisa nos próximos seis que ela precisaria deste dinheiro. Então, a gente indica aqui, anualmente, você retire da sua empresa um dinheiro para você e para sua família, tá? Então, por exemplo, tirei durante o ano lá os meus oito mil reais. Fui tirando todo mês. Aqui na minha polabor, tirei, tirei bonitinho e tal. Aí, chegou no final do ano, ainda tinha na minha empresa lá, por exemplo, tá? Cinquenta mil reais de caixa. Aí, você pode sim fazer uma retirada. Você pode tirar vinte, vinte e cinco, trinta, tá? Aí, você tem que entender o quanto é sustentável para o seu negócio pegar, você pegar essa retirada, tá? E aí, você aproveita para viajar com a família, aproveitar final do ano, tá? Então, aí, você aproveita com esse dinheiro para trocar de carro. Aí, você faz o que você bem quiser com o dinheiro, tá? Mas, é para isso que serve a retirada de lucro, tá? Precisa determinar quando que você vai fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho